Ó quem tá aí, ó ele aí, ó. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Se não tem as manhas, não entra não. Se é a instrução de um profissional. Doce, doce como mel. Ele me carrega a luba do cara. Não, 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 não. Faz a faca sempre na mão direita. Corto a carne. E no modo continental, eu levo a boca. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tchau.